Olá viciados do cinema! Hoje eu estou aqui porque eu vi a pré-estreia do assassinato no Expresso Oriente De graças ao coxinha nerd, seus lindos! Sim, esse canal é divino e maravilhoso, vocês devem ir aqui no card e conhecer que também vai de séries e filmes, eles me convidaram para ir assistir a super pré-estreia maravilhosa, super antecipadamente e aí eu fui assistir e vou contar tudo o que eu achei para vocês. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui em baixo, que esse vídeo vai começar! Gente, vamos falar sobre o filme? Eu não conhecia o filme, eu não tinha visto o trailer, não tinha visto o filme anterior, eu não tinha lido o livro que é baseado da Agatha Christie, então foi tudo uma surpresa nova que eu acho que boa parte das pessoas que vão assistir vai ser desse jeito, então eu acho que é um bom modo de falar para vocês o que eu achei do filme. O filme a história é sobre um detetive belga, ele vai pegar um trem por acaso em última hora e aí acontece um assassinato dentro desse trem e ele é o maior detetive do mundo, ele é super maravilhoso. Meu nome é Hercule Poirot e eu provavelmente sou o maior detetive do mundo. E ele é super excêntrico esse personagem, eu considero ele um virginiano com toque, você imagina o que é um virginiano com toque? É esse personagem. Mas é super carismático e é exatamente por ele ser um virginiano com toque que ele é um ótimo detetive porque ele consegue identificar aí todos os detalhes de uma cena de crime porque ele consegue perceber tudo o que está errado naquela cena porque ele é um virginiano com toque. Tô repetindo muito virginiano com toque. E aí acontece esse crime e a pessoa que é responsável pelo trem é amigo dele, foi ele que conseguiu colocar ele em última hora no trem. Pede pelo amor de Deus pra ele resolver o crime, apesar de ele estar de férias, ele estava de férias nesse trem. E pede pelo amor de Deus pra ele resolver o crime e aí ele vai tentar resolver o crime e aí tem várias pessoas totalmente diferentes. E ele tem que descobrir qual dessas pessoas completamente diferentes é a responsável pelo assassinato. O que que eu achei do filme já do filme em si? O personagem principal que é o detetive, já falei pra ele que é super carismático, super maravilhoso. Eu amei, eu morria de rir com ele. Ele é realmente muito bom. Eu perguntei pra minha amiga que já leu vários livros da Agatha Christie se são sempre ele e ela disse que sim e ele que é o detetive da Agatha Christie. Então já me deu vontade de ver os outros filmes que foram lançar porque eu simplesmente amei. Amei o ator como ele. Amei. Para os outros personagens, o filme é cheio de ator super bom. São vários atores maravilhosos e isso ajudou muito em você se identificar e se divertir com todos os personagens super diferentes que tem no filme. Então, isso ajudou bastante, eu acho, em toda a questão da história do filme. Porque a história do filme, no meio, eu achei lenta. Chegou no meio do filme, decifrar o mistério, enquanto o mistério estava se decifrando, enquanto você estava achando que é um, depois acha que é outro, depois acha que é outro, depois acha que é outro. Nesse meio, eu achei a história lenta e o que me despregava dessa lentidão que me fazia me prender ao filme é realmente a qualidade de dois atores. Então eu acho que isso deu um glamour ainda maior ao filme pela questão da qualidade dos atores. Como eu falei, a história no meio do filme fica um pouco lenta, fica um pouco devagar, mas no final do filme, quando ele está prestes a descobrir quem é o assassino, te dá um outro ânimo aí. Porque você começa a lembrar cada detalhe, ele começa a jogar todos os detalhes, todas as provas e dizendo de que foi, porque é isso, porque não é aquele, porque é aquele, porque pode ser aquele, porque pode ser aquele. E fica tudo naquela confusão e aí você começa a lembrar de todo o filme e dá toda aquela emoção de final de filme. Então volta tudo e aí você esquece toda a lentidão durante o filme. Mas a história é muito bem construída, é um filme muito bonito. Eu achei toda a parte gráfica do filme muito bonita. Ele se passa de um trem de Istambul para Londres no inverno. Então passa ali pelo monte de montanha de neve, é bem bonito. E no final do filme eles já dão perna para um outro filme, que parece que já é um outro livro que acontece. Então isso já quer dizer que eles já vão emendar aí no próximo filme da Agatha. O que eu acho ótimo porque o que eu percebi é que ela consegue colocar todo o mistério policial junto com a pegada de humor muito inteligente e muito sutil. Porque a pegada de humor está dentro dos personagens dela, em questão de personalidade do personagem. Você se diverte com a personalidade do personagem. Tipo, uma mulher rica, toda sedutora, que fica dando em cima de todo mundo porque é solteirona, uma velha ranzinza, um bêbado. Enfim, essas coisas nessa sutilidade e aí você consegue rir daquilo, bastante da junção desses personagens juntos. Então eu acho que todo filme dela, se continuar com essa qualidade de direção e de atores, eu acho que vão ser todos filmes muito bons para você assistir. O filme vai ser lançado dia 30 de novembro. Se você não sabe que filme assistir, esse é um bom filme para você assistir. Cheio de atores maravilhosos, com um filme muito bonito e com uma história muito interessante. Eu desafio você que não viu nada, não sabe nada sobre o filme, a saber quem é o assassino. Eu não descobri, eu não suspeitava. Chegou no final, antes dele falar quem era o assassino, eu tinha certeza que era outra pessoa e eu errei. Então eu desafio você a descobrir quem é. E se você acertou quem é ou não, deixe nos comentários aqui embaixo. Muito obrigada de novo coxinha nerd por me ter convidado para ir nessa pré estreia. Eu realmente me senti super chique e importante. Muito obrigada Cris e Panda de verdade. Sou muito fã de vocês, vocês sabem disso. Então se você curtiu, curte aqui embaixo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Eu também estou no Facebook e no Instagram como Bianca Contorce. No Snapchat como Biasbc e no Twitter como Blog Dicas da Bia. Beijo, tchau.